Eu vou te levar Menina, com cheiro do mar Do vento vindo das colinas Nossa cama é a grama Pra fazer amor, menina Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pega peixe e marda juntos E até badiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Só caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Sou caboclo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver tudo pra eu e você Obrigado.